Bom dia pessoal, então vamos lá, vamos testar agora essa aplicação que está lá no servidor dentro do meu celular, deixa que meu celular está aqui, eu primeiro vou apagar esse Projeto 4 aqui eu vou apagar ele aqui, sempre você apaga quando você vai levar o arquivo o nosso banco de dados como vocês viram ontem, ele está aqui na web, estou falando meio rouco está começando a esfriar aqui no Rio Grande do Sul, o gripe velho começando a pegar está tudo funcionando né, e aqui agora a gente vai, esse aplicativo vamos rodar no celular então o que a gente vai fazer, vamos pegar aqui o multidevice, Android, selecionamos nosso celular aqui e vamos agora rodar ele diretamente no celular, ok então veja pessoal que a aplicação aqui é exatamente a mesma, tá só vamos aguardar aqui que ele vai rodar aqui, opa, desculpem, o que eu fiz aqui? ah não, está ainda selecionado o client, deixa eu selecionar multidevice, agora sim rodamos aqui e agora é só aguardar a execução dele aqui no celular, vai demorar aí 30 segundos, 1 minuto mais ou menos dependendo aí do seu celular, então eu vou dar um pause e já volto vejam que ele já está fazendo aqui o deploy né quase lá já está aqui gerando o APK dele ó, ah já está instalando ó, já está instalando o APK no celular então vamos aguardar aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá lembrando pessoal que se der algum erro, uma vez eu tive um problema e deu um erro de média library e aí era porque não tinha mais espaço então nem sempre o erro que dá está dizendo lá explicitamente ó, não tem espaço dá um erro lá e mais você tem que pesquisar o que é então verifique se o senhor realmente tem espaço no teu celular, tá ok? então está aqui, está abrindo aqui ainda a aplicação vamos lá, vamos lá, vamos lá está demorando demais aqui já deveria ter aberto na verdade então vamos ver o que está acontecendo deixa eu verificar se o Wi-Fi está ativo aqui o Wi-Fi está ligado, está perfeito mas a aplicação não abriu ainda é, não vai abrir, não vai abrir tá, deixa eu fazer assim eu acho que eu, eu acho que eu sei o que eu fiz errado deixa eu ver aqui vejo que esse cara aqui está funcionando por quê? porque eu vim aqui e mudei o endereço IP do servidor CTRL C eu acho que eu não fiz isso no client deixa eu ver o meu client aqui agora eu acho que ele está buscando no computador aqui não lembro agora ah, olha aqui ó, o erro que deu aqui vamos fechar aqui realmente não deu problema e olha só tá, vamos ver aqui então no 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 vamos ver aqui ah, claro ele está buscando no servidor local mas tem que ser um boca aberta mesmo o Sinerizom então é claro que não ia funcionar nunca né mas foi bom que deu porque aí vocês já vão se alertando quanto a isso então o que a gente vai fazer eu vou vir aqui vou pegar e vou excluir esse probleminha aqui de novo tá o bom é que para tudo tem uma resposta né pessoal é ok vamos vamos executar esse aqui porque na verdade o servidor local não estava respondendo né bom vamos rodar aqui novamente foi lá pimba e agora vou dar um F9 e vou aguardar aqui o processo de instalação vamos ver beleza finalizou aqui carregou já aqui no celular e olha só o pessoal está aqui beleza os dados lá do meu banco de dados então se nós formos lá para o servidor lá na Amazon lá no Windows Server né pegarmos esse bairro aqui olha aqui ó temos temos esses caras aqui vamos fazer o seguinte vamos fechar aqui vamos voltar para o celular agora e aqui vamos acrescentar mais um aqui tá código aqui tá aqui então 103 aqui bairro colorado aqui vamos salvar esse cara aqui tá salvamos ele agora vamos lá para o meu servidor web vamos abrir aqui o nosso table obrigado obrigado Dona Lizino recebi um cafezão aqui agora que tal hein isso é um privilégio tá aqui ó 104 colorado ou seja pessoal a nossa aplicação que nós criamos agora pelo celular a gente está acessando via Deathsnap nosso servidor web que está lá nós ficamos em China não sei nem onde que ele está esse servidor na Amazon ok mas está funcionando perfeitamente e isso é uma coisa fantástica pessoal vocês agora conseguem então nos seus dispositivos no seu desktop em qualquer lugar então estar gerando a tua aplicação ok um grande abraço até mais e tchau e tchau